Música Boas pessoal, aqui fala Palovski e sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui para mais um vídeo de um vlog em que hoje nós vamos a metermos numa aventura Hoje vamos andar de 50 Hoje é o meu último dia de feiras, é dia 31 de agosto E como vocês sabem, eu ainda não tenho computador, por isso eu tenho que fazer alguma coisa E então, é bom a casa do Red Toners do Ciclac Vai ser um bocado complicado, porque ainda é um bocadinho longe Ainda por cima hoje está muito, 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 mas muito calor Já está para aí uns 35 graus aqui E vai ser um bocado complicado Não sei se dá para ver bem Mas tipo, está muito calor mesmo Está tipo assim, um bueca Não dá para ver, mas está meio um bueca Porque ele está muito solto, entende? Ah, então eu vou arranjar as minhas coisinhas para irmos rapidinho E já volto E ok, mano, já estou pronto A mochilinha às costas, eu vou levar aqui um lanchezinho e tudo E por isso nós vamos agora embora Agora deixamos de deixar aqui a porta Espera aí, eu tenho que fazer uma cena Primeiro Agora sim, mano, já podemos ir Vim aqui com uma garrafinha de água, eu digo que me esqueci Jesus Pronto, mano, já fui buscar a chicletinha Oxi, chicletinha Não, tudo sabe, por isso Vou pegar nela Tirar o seu descanso Vocês estão a ver muito próximo Não acho que sim E se chega à viagem, não é? Por isso Bora lá para a viagem Tchau 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 Vocês não imaginam, são quase 7km, acho que foi quase 7km, ainda é um bocado puxado, não é? O fogo ainda por cima está muito, mas muito calor, agora já estou para aí para ver a água mesmo, já está mesmo ali na pontinha e agora vou descar-se aqui um bocadinho, estou todo suadinho e vou ter corretos onde, por isso é já! Ok, mas eu sei que não disse que estava aqui, meu amor, eu sei que ainda não disse, mas o rei Souris ainda não sabe e por isso vai ser uma surpresa, eu ainda não tinha dito, porque tinha-me esquecido, ou sei, esquece-me de ideia, mas o rei Souris ainda não sabe e por isso eu vou chegar lá, vou tocar a porta, vou dizer que ele lhe para baixo e ele vai me encontrar e vai ficar tudo completo, vai ser uma treta dessas, por isso vamos lá, os calçamos a me encontrar. Ok mano, finalmente chegámos a casa do rei Souris e agora vou tocar a capinha, por isso. Boa tarde, quem fala? Não sabes? O menino pode vir aqui em baixo, que está a falar consigo. Estão bem aí? Vamos parar para ele. Estão bem aí? Olá, então? Está bom? Está bom? Estão? Aceita. Tem que dar uma volta. Se correta. Pensei que era para gravar. Não tinha um PC? Estou a gravar ou não? Andou a gravar. Estás a gravar? Like. Ok mano, vamos agora começar a aventura. Uma aventura até lá acima. Até lá acima. É aquele monte? Ah, se só fosse até ali ia. Só fã? O quê? Não é até aquelas árvores? Lá acima. Vais até aquelas árvores e tens uma cena que tens de contornar e depois... Jesus! Aqui é um caminho de cabras? Quase. As cabras? Não é de cabras? Ou é de vacas? É o quê? Caminho de vacas, não é? Como é que se chama? Não é caminho de cabras ou é caminho de vacas? Depende das galhas que faz aqui. Depende das galhas que faz aqui. Algumas são vacas, outras não. E agora para cima. Não, mas tipo quando são caminhos apertados costumas chamar-se caminho de vacas ou cabras. Não é? Eu acho que sim. Eu chamo caminhos apertados. Vamos lá o tom para cima. Sobe! E agora onde é que é para ir? Agora onde é que é para ir? Ah, talvez devemos ir para aquele caminho ali de vacas. Cá pux. Aí um bafo. Aí um bafo. Mas se estes fosse alcatronto ou não fiz isso? Olha nós a pé. Nós a pé. É isto aqui é muito ingre. É muito alto, meu. Foda-se. Para isto que é puto. É. Puxa, puxa, puxa. Olha bichaninho. Está maninho? Como é que vai a tua vida? Olha a tua bênção. Tem calma, não fui nada. A pastam era toda a queimar. E que é porque... Ah, tu, alô. Ah, tu. Não adormais? Não. Vou-vos apresentar a namorada do Redstone. Olha a namorada do Redstone. Ah! É muito lindo, é muito sexy. Olha para lá no cabelo. Duas perdas. Quatro anos. Esta é a última entrevista. Há tudo? É anglona? É preta! Certo! Será que tem uma droga? É muito legal. É muito legal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto